O Pesco é conhecido por nós E isso é uma grande bênção Porque texto conhecido faz-nos prestar mais atenção Porque com certeza o Senhor nos dará novos ensinos Peripenses capítulo 2, verso 6 Ou melhor dizendo, verso 5 a 11 Peripenses capítulo 2 Verso 5 a 11 Eu farei a leitura desse texto e depois nós vamos orar Para que o Senhor não se ilumine o entendimento Peripenses capítulo 2, verso 5 a 11 Diz-nos assim a palavra do nosso Deus Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele, Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus Não julgou com usurpação o ser igual a Deus Antes, a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobre a maneira E lhe deu o nome Que está acima de todo o nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho Nos céus, na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus o Senhor Vamos orar Bendito e precioso Senhor Criador e sustentador de tudo Em cada momento deste culto até agora Nós cantamos a Ti Ouvamos a Ti Em orações Confessamos nossos pecados Te adoramos Falamos contigo Derramando a nossa gratidão A nossa adoração A nosso quebrantamento Pois só Tu és digno De pontuarmos o Teu nome Mas agora Nós queremos sossegar a nossa alma E rogar Em nome do bendito poder Que nos salvou Que Ó Santo Espírito O Senhor nos dê A condição de compreender A Tua Palavra A condição de aprender E apreender Essa Tua Palavra Dentro de nós E que verdadeiramente Ela nos molde Aquilo que o Senhor Nessa noite Preparou Para cada um Que o Senhor trouxe Nesse culto A começar Com a minha vida O que eu preciso Muito de Ti Eu careço Da Tua ação Sobre mim Conforme A instrumentalidade Poderosa Da Tua Palavra Que já tem falado A minha vida Eu volto O Senhor Portanto Em silêncio Humilde Que nós Estaremos agora O Senhor Agora fala O Senhor Agora avança Em nossos ouvidos Penetre Nosso coração Em nossa mente E ensina-nos A Tua Palavra Em nome Do Senhor Jesus Amém Gente amada Do Senhor É evidente Que eu trago Um abraço Caternal Dos irmãos Da igreja O que é a igreja Primeira igreja Presterena de Suzana Que por conta Da história Da união De duas igrejas Formou lá O que nós chamamos Igreja Presterena Unida de Suzana Porque uniu Se duas igrejas A igreja evangélica A primeira igreja evangélica Na cidade de Suzana Trabalho Dos missionários Carlos E Saracupia Missionários americanos E Já não tendo mais condição Viúvo Pastor Carlos Se uniu A um trabalho Iniciante De uma igreja Que foi plantada Em Suzana Uma igreja Presidente do Brasil Vinda da igreja De Guarinazes É zona leste Do outro lado Do mundo E Ali Vendo que os dois trabalhos Juntos Poderiam ser promissores Então Em 1975 Só não esquecendo A igreja evangélica Do pastor Carlos Super Foi plantada Em 1946 Na cidade de Suzana Então Se a gente Somar-se tudo A igreja É bem idosa Mas em 1975 Foi criada A igreja Presidente do Brasil No nível de Suzana Por que eu estou contando Que eu sei que eu já Contei esse risco Para os irmãos Porque eu preciso Pedir em primeiro lugar Diante desse texto E os irmãos Não entendem Eu quero pedir Para os irmãos Nobre Eu já falei Várias vezes E eu preciso Honrar a quem De direito Eu tenho 20 anos De ministério Aonde eu sou pastoreando É a quinta igreja Que eu sou pastoreando Já pastorei Na cidade de Registro Em Joinville Em Santa Catarina Já pastorei No início Do meu pastorado Como pastor auxiliar Em São Miguel Paulista Também lá Em Zona Leste Pastorei aqui E agora em Suzana Os irmãos Sabem que uma das características Até então Do meu pastorado É ser espírito livre Eu não fico muito No meu lugar Ou pelo menos Eu já sabia Eu saí aqui Para iniciar o pastorado Lá em 2012 Que ano que a gente estava Em 2019 Não me pergunte O que estava acontecendo Eu não sei Se Deus perguntasse Para mim Você quer sair? Assim vamos atrás Estou pronto Acho que eu já fiz O que eu tinha que fazer Outros lugares precisam Eu amo novidade Novos problemas Novas dores de cabeça Novos crentes difíceis Eu amo isso Mas papai do céu É que comanda Da gente Preste atenção Por três vezes Eu já fui rendeiro O conceito se reuniu de novo No meio do ano E disse Ano que vem Ano que vem É o último ano Desse mandato atual Que vai integrar Nós desejamos Nós desejamos que o Senhor continue Só que o nosso Costumo é fazer a eleição O Senhor sabe Mas é Tem algum irmão Ou irmã Vai indicar Um outro pastor Mas a gente vai fazer a eleição O Senhor toca Na igreja Presenta no Brasil Nós pastores entendemos Que a voz de Deus É manifestada na eleição Então eu vou esperar A voz do Senhor Claramente Que vai ser dita Se Deus fizer No dia 8 de março Do ano que vem Só que se a voz de Deus Falar Uma coisa Que eu acho que vai falar Serão mais 4 anos 9 mais 4 13 Como eu não sou supersticioso Vocês vão orar Para mim A igreja mais abençoadora Para o meu ministério Foi aqui de Adem Vocês conseguem orar por mim Eu não estou preparado Para 13 anos Eu fiquei lembrando Aquele filme O primeiro filme Da maléfica Talvez as crianças Que foram tiradas Essas asas dela E foram colocadas Em uma caixa Se você não vê filme Você está perdido Agora com a ilustração Pois é Deus tirou minhas asas E sabe porquê? Porque o caminho Do Senhor conosco É o mesmo caminho Que Cristo fez As mudanças E transformações Que Deus quer fazer em você Eu só contei Uma delas Que Deus tem feito Em minha vida Eu quero que você Preste muita atenção Exatamente Com esse texto Que poderiam se tornar iguais E se humilhar Onde o povo E se mesmo Se bastando O Deus trino Em Cristo Jesus Estava lá Abaixo Ele se esvaziou Ele se humilhou Como o homem Contra dos versos Versos 9 a 11 Agora o movimento De novo De novo é para o alto Veja Verso 9 Pelo que também O título O título Que alguém Pode receber E veja Para o nome de Jesus Jesus Ele vai falar Ele vai falar O que se humilhar O que se humilhar O que se humilhar Está falando dele Da linhagem de Israel A tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Sangue pura Quanto a lei Vale ser Quanto ao ser Perseguidor da igreja Quanto a justiça Que há na lei E referência O que Paulo está falando agora? Paulo está se orgulhando Das realizações passadas Da sua vida Então aqui Uma situação De alto O que é isso? Orgulho natural Ah Se alguém Podia confiar Em si mesmo Esse alguém Era eu O que Paulo está falando Agora veja Que interessante Logo na sequência Nesse mesmo Capítulo 3 Os versos 7 e 8 Eu posso pedir Para a igreja A uma só voz Filipenses 3 7 e 8 O que diz o texto? A paz De cada Que era Isso Considera Perda Por causa De Cristo Sim Que era Se considera Tudo Como perda Por causa Da similidade Que tem O que é isso? O que é isso? está vendo agora, aquele movimento para o alto, o orgulho natural dele, a confiança que ele tinha nele mesmo, nesses versos 7 e 8, você vê o movimento agora para baixo, ele está abrindo mão de tudo, por causa de Jesus, abrindo mão de tudo, por causa de Cristo, o alto, o orgulho natural, agora, ele está tomando uma posição para baixo, mas repare, não para para ele, nos versos 9 e 10, desse capítulo 3, nós encontramos o seguinte, eu considerei tudo como o tempo da discípula, no verso 8, verso 9, em ser achado nele, em Cristo, não teve justiça própria, que você vai ter a lei, da lei, se não aquele, a gente já fez em Cristo, a justiça que procede de Deus, mas ela na fé, para o vencer, e o poder da sua ressurreição, e acompanhando os seus sofrimentos, conformando-me com ele, na sua morte, e agora? Agora, a bênção de conhecer a Cristo, é de ser transformado, é de ser transformado, é de ressuscitar ao final, esse movimento agora, é para cima, é para o alto, ele se orgulha, da sua força humana, capacidade humana, e ele vai para baixo, não, 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 não considero nada disso importante, mas sim Cristo, e agora, isso o eleva, situação, posição de alto, de conhecer a Cristo, viver para Cristo, meus amados, o que que eu estou mostrando isso para vocês? prestem atenção, no antigo testamento, acontecia essa mesma situação, eu vou lhe dar exemplos conhecidíssimos, José do Egito, ele passa por esse mesmo processo, alto, filhinho de papai, paparicado, Jacó, não é não? ficava brincando com os irmãos, então sonham para contar, vocês todos vão me servir, menino, e fica achando, ah José, José, só prendeu, quando nessa posição de alto, foi vencido para constrar, e foi parar lá, para o Egito, aí ele estava em uma situação de baixo, e ele queria testemunhar de Deus, e você achando que ia coerrar tudo certo com José, o que que acontece com José? ele injustamente é preso, o camarada guarda a sua santidade, contra a mulher do Potifar, e é preso injustamente, mais baixa ainda, o menino paparicado, agora está preso injustamente, mas depois Deus o exalta, não exalta? lembra de Moisés, outro exemplo, do Antigo Testamento, muito tempo depois, de José, Moisés, passa a mesma coisa, ele é retirado, de maneira miraculosa, preservado por Deus, no rio, no rio Nilo, a filha de Faraó, pega ele, ele é criado, dentro da corte egípcia, está lá no alto, e depois, depois tem que fugir, como um assassino, mas depois ele volta, como o grande libertador, do povo do Senhor, a mesma coisa acontece, amados, preste bem atenção, nesses exemplos, Deus humilhou, José, Moisés, e o apóstolo Paulo, essa, é uma lei, universal para Deus, e é isso, que eu quero, que os irmãos, nessa noite, gravem em seu coração, exatamente, por causa daquela ordem, que o apóstolo Paulo, no Filipenses, que lemos, capítulo 2, verso 6, eu lhes falei, a ordem é, tende em vós, o mesmo sentimento, que também houve, em Cristo Jesus, a lei universal, é dita, da seguinte forma, em Mateus 23, 12, quem a si mesmo, se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo, se humilhar, será exaltado, em Lucas 14, 11, pois todo o que se exalta, será humilhado, o que se humilhe, será exaltado, em Lucas 18, 14, a mesma coisa, dito-nos que, este, tivesse sido justificado, para sua casa, aquele, ah, homem que foi, orado no tempo, um homem, que era, não muito fiel, à religião judaica, alguém que, cobrava, impostos, dos seus, conterrâneos, mas ele, chegou, diante, de Deus, sempre, propício a mim, pecador, e aquele fariseu, e aquele doutor, da lei, na mesma ilustração, o Senhor Jesus, contou em Lucas 18, ele, pode ser um perigo, dizia, o Senhor, aliás, ele nem batia no peito, era o outro, que batia no peito, ele, apenas, olhava alto, e dizia, Senhor, é graça, e o Senhor, tem um sofrimento, esses homens, não são iguais, essas pessoas, queridos, o Senhor Jesus, diz, nessa ilustração, que, desceu, justificado, para sua casa, aquele, que, entendeu, que era, um pecador, carente de Deus, e não o outro, porque, todo o que se exalta, será humilhado, mas, o que se humilha, será, exaltado, a parte baixa, e você precisa, entender isso, a parte baixa, tem que acontecer, com cada um de nós, eu não sei, como está a sua vida, eu não sei, em que momento, você está passando, mas, quando você disse, a partir daquele momento, o Senhor te iluminou, e salvou você, e você disse, o Senhor é o meu Deus, Ele, começou, a transformar você, a parte baixa, você precisa, ser humilhado, para ser exaltado, começou, ninguém, pode escapar disso, nem o Senhor Jesus, escapou, disso, preste ver a atenção, Cristo, mesmo sendo Deus, foi humilhado, será, que você consegue, trazer para a mente, as humilhações, do Senhor Jesus, seu nascimento, repare, Ele nasceu, numa estrevaria, Ele tomou, um dente materno, os seus pais, eram, não apenas simples, eram pobres, os pais, do rei, do universo, aqui na terra, aonde Ele cresceu, em Nazaré, querido, Nazaré, era uma cidade, horrível, sem expressão, um verdadeiro, pulguer em Israel, você queria dizer assim, né, onde é esse plano? Ah, ele era daqueles lugares, ali, Nazaré, ixi, tem alguma coisa, boa de lá, um lugar, sem expressão, boa coisa, não, vinha desses pecânicos, Ele cresceu lá, agora, tem uma coisa, que nós, esquecemos de perceber, quando que Jesus, começou a manifestar, o seu ministério terreno, nós, datamos, bíblicamente, que Ele começou, o seu ministério, por quantos anos? 30 anos, você não percebeu, durante 30 anos, Deus escondeu Ele, Ele teve que passar, tudo aquilo, que cada um de nós, passa, do nascimento, até, completar 30 anos, Deus, escondeu, o Senhor Jesus, e aí, nesse tempo, você precisa lembrar, que Jesus foi aluno, numa sinagoga, você precisa lembrar, que Ele estudou, durante 30 anos, a lei, para ensinar, durante 3, Ele não tinha, onde reclinar a cabeça, Ele mesmo, disse isso, e Ele, Ele foi o que, criou o universo, não tinha uma casa, uma cama, um travesseiro, que dissesse, é meu, Jesus subiu, por você, por mim, existe, uma condição, mais baixa, demais, para nós vivermos, pense, se o seu Redentor, rei do universo, chegou nesse, nível, de paixesa, será, que algumas coisas, não podem acontecer, com você, que algumas lutas, você não tem, que viver, que alguns, rebaixamentos, não tem, que acontecer, ah, comigo não, porque não, tem um Redentor, se humilhou, para acontecer, com você, pense, um pouco, nisso, vá comigo, para o Evangelho, de Marcos, capítulo 3, o verso, de número 21, Marcos, capítulo 3, verso 21, quero nos mostrar, para dar mais clareza, sobre isso, eu quero nos mostrar, esse texto, Marcos, capítulo 3, verso 21, se nós achar, preste uma atenção, no que o texto diz, eu quero ler, para vocês, e quando os parentes, de Jesus, ouviram isso, saíram, para o prender, porque diziam, está fora, de si, se você lembra, para o corrido, verso 20, talvez, vai ajudar, então, ele foi para casa, não obstante, a multidão, afluiu de novo, de tal modo, que nem podiam comer, então, Jesus, trabalhava, tanto no ministério, que ele não tinha tempo, nem para comer, os parentes, de Jesus, os outros filhos, os outros irmãos, dele, de Maria, com José, José, nessa altura do campeonato, provavelmente, já tinha falecido, bem provável, que aqui, Maria, já era viúva, o nome de Jesus, aqui na terra, os parentes, que não criam, nem Cristo, não esqueça disso, enlouqueceu, vamos prendê-lo, por que que, essa situação, meio, constrangedora, eu estou querendo, que os irmãos pensam, preste atenção, quando os parentes, de Jesus, ouviram isso, saíram, para o prender, porque diziam, estar fora de si, a família, de Jesus, o achava louco, fora, da casinha, acho que assim, a gente entende, biruta, maluco, não, não está com os bons sensos, não, 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 mais, horrível, do que isso, nem os seus irmãos, creram nele, porque, de fato, eles, não de diabo, só vêm crer, bem depois, depois da luz, e o vejão, você está entendendo, o que está, o que a palavra de Deus, no novo testamento, mostra, o que é a humilhação de Cristo, amados, a rocha eterna, foi quase, a pedrejar, deixa eu livrar, para vocês, em João 10, novamente, pegaram os judeus, em pedras, para me atirar, atirar em Jesus, disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado, muitas boas obras, da parte do pai, por qual delas, me apedrejais, responderam-lhe, os judeus, não é por boa obra, que te apedrejamos, e sim, por causa da paz, filha, pois sendo tu, homem, te fazes Deus, a si mesmo, João capítulo 11, disseram nos discípulos, mestre, ainda agora, os judeus, procuram atedrejar-te, e voltas para lá, você tem, pelo menos, duas vezes, o João, querendo, os judeus, atedrejar, quem? A rocha eterna, a pedra angular, a nossa, verdadeira rocha, de refúgio, certa vez, meus amados, o Senhor Jesus, foi hospedado, por um judeu, o Simão, o fariseu, lembrou dele, mas esse homem, hospedou a Jesus, de uma forma horrível, não lhe deu água, para limpar os pés, não lhe deu, um criado, fazer isso, como de costuma, não lhe deu, as boas vindas, não lhe deu, ósculo, o santo, o beijo no rosto, para com aquele, que estava sendo, convidado, a fazer uma ceia, participar de um alimento, na casa do judeu, como era o costume, da boa educação, não aconteceu nada disso, só que o incrível, que nessa mesma situação, na casa de Simão, o fariseu, uma mulher, lavou os pés de Jesus, e não cessava, de beijar, os mesmos pés, sabe muitas vezes, quem a gente parece, o Simão, o fariseu, muitas vezes, nós subimos, no trono, da nossa própria exaltação, das nossas próprias conquistas, e queremos que passe, a quilômetros de distância de nós, qualquer situação, que mude a gente, que altere nosso ser, que nos humilhe, nós carregamos, o remanescente, do pecado original, de a canela, a incredulidade, seguida de orgulho, mas, maravilhosamente, eu peço, que você, relembre, no seu coração, o que o Senhor Jesus, fez, para mudar isso, em nós, Jesus foi xingado, de lutão, e beberão, ele foi ligado, a Satanás, chamaram ele, deus e doido, ele expulsa demônios, pelo poder, dos demônios, quando o Senhor Jesus, foi preso, injustamente, os líderes judeus, escolheram, um maçacito, no lugar de Cristo, para ser solto, nome do dito cujo, Barabás, aliás, preciso colocar, de passagem, que o julgamento, e a condenação, do nosso Senhor Jesus, foi totalmente, ilegais, repito, tanto o julgamento, quanto a condenação, não tinha, nenhuma base, judicial, correta ali, tudo, foi contrário, a lei, e ele se submeteu, se humilhando, a isso, será que falta, alguma coisa, falta, lembra dos seus discípulos, os discípulos, do Senhor Jesus, o abandonaram, quando? quando ele foi preso, não pensa só, no Pedro, não, que o negou, não pensa só, no Judas, que o traiu, onde estavam os outros, eles fugiram, eles não ficaram ali, ó mestre, precisa de alguma coisa, ó, nos prenda também, para com isso, apertou o cara, o que a gente faz? ah, não é possível, ah, mas só comigo, está lembrando alguém, o quê? um pouco antes, meus amados, o Senhor Jesus, foi levado, preso, para a casa de Caifás, e ali, ele foi, humilhado, como, profeta, eu não vou pedir, para os irmãos, lerem agora, mas, vão chegar em casa, dê um olhar, de Mateus 26, verso 59, a 68, como, profeta, ele foi humilhado, se confetear, para ele, e a crucificação, o Senhor Jesus, provavelmente, estaria, a nu, sem nada mesmo, quando foi crucificado, as imagens, pintadas, da Idade Média, ou os filmes modernos, mostrando a crucificação, de Jesus, provavelmente, não falam a verdade, então, ele foi humilhado, publicamente, na pior morte, que o comando, poderia inventar, nu, zombam dele, como rei, ele disse, que era reino de Deus, ele recebeu, uma coroa, sim, uma coroa de espinhos, zombam dele, como sacerdote, salvou, para outros, mas, não consegue, salvar-se, a si mesmo, então, ele foi zombar, como rei, como sacerdote, mas, na verdade, na humilhação, do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, está, salvando, a outros, e realmente, não iria, salvar-se, o propósito, da humilhação, do Senhor, foi, resgatar, a mim, a você, e a todos quantos, Ele, se entregou, para transformar, em seus filhos e filhas, o mais incrível, queridos, é que, não passaremos, por algo assim, os salvos em Cristo, os redimidos em Cristo, aqueles, que foram perdoados, em todos os seus pecados, em Cristo, não vão passar, por esse tipo, de humilhação, que o nosso Redentor, passou, porque, pela graça, que foi, dada a nós, que nos alcançou, a graça, vinda de Cristo, nós, não vamos precisar, morrer, numa cruz, e sermos humilhados, como o nosso, mesmo corpo, por isso, por favor, preste atenção, os seus sofrimentos, os meus sofrimentos, as nossas lutas, elas, são, sim, pequenas, elas, apenas, servem, para nos abrir, um entendimento, sobre, ser humilhado, para, depois, sermos, exaltados, quando, você encontra, em Mateus, capítulo 17, no verso 2, você vê, a transfiguração, e a cruz, na montanha, lá, Pedro, João, tinha mais um, quem era? estava lá, para ver, Cristo, sendo transfigurado, não é? Pois bem, naquela montanha, Cristo, foi glorificado, apareceu, Elias e Moisés, lembra disso? No Gó, outra, outra montanha, ele, foi humilhado, na transfiguração, as suas vestes, ficaram, brancas, na cruz, suas roupas, repartidas, molhadas, por sangue, no monte, da transfiguração, Moisés e Elias, apareceram para ele, na cruz, ele tinha como companheiro, os dois ladrões, da pior expressa, naquele monte, da transfiguração, uma nuvem, luminosa, envolveu, aos reis de Jesus, e na cruz, somente em trevas, na transfiguração, o Pai Eterno disse, esse é o meu filho amado, em quem, tenho o meu prazer, ouvi a ele, e na cruz, na cruz, o Pai Eterno, não falou nada, parece, Cristo gritou, ele, meu filho amado, lá o mar, se abatou, Deus meu, Deus meu, porquê, me desamparaste, Pedro, disse na transfiguração, vamos ficar aqui, Senhor, vamos fazer, uma tenda, para cada um de vocês, vamos ficar aqui, agora, na cruz, Pedro, nem estava lá, nos irmãos, a maior parte, da vida terrena, do nosso Senhor Jesus Cristo, foi, de sofrimento, e não, de glória, deixa eu aproveitar, e, 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 mencionar, uma coisa aqui, o monte da transfiguração, ah, relembrar um fato marcante aqui, ligado ao monte da transfiguração, no antigo testamento, em Êxodo 33, Moisés, pede para ver a face, ver a glória do Senhor, lembram disso? Muito bem, naquela ocasião, em Êxodo 33, o Senhor disse, não, ninguém pode ver a minha face, e viver, ninguém pode vê-lo, e sobreviver, quando que Moisés, vê a face do Senhor? No monte da transfiguração, Moisés, pode ver o rosto, do seu Senhor, e Salvador, Deus respondeu, a um pedido, de oração, de Moisés, não é? Respondeu, quando? Centenas, e centenas, de anos, depois, lá no céu, e se Ele, fizer isso com você? E se Ele, só responder, essa sua oração, de hoje, lá na glória, só, vai desistir, da igreja, vai largar Jesus, vai ter um serifundi, vai dar uma de criança, virre, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou, e agora, como é que está Cristo? O texto de Filipe, em 6, 2, se lemos, terminou assim, pelo que também, Deus o exaltou, sobremaneira, e deu um nome, que está acima, de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre, todo o joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo, é Senhor, para a glória de Deus, Pai, Ele está exaltado, em glória, Ele é o nosso advogado, é o nosso juiz, Ele é o nosso intercessor, o Pai eterno, só olha para nós, através dEle, o Pai eterno, tem ligação conosco, por causa dEle, você é chamado, de herdeiro de Deus, e coria dEle, com Cristo, por causa, do Senhor Jesus, o verdadeiro caminho, meus irmãos, de um cristão, então, eu quero que você feche comigo, voltando para Filipenses 2, no texto, do verso 6, que iniciamos, a ordem, o ensino de Paulo, Filipenses 2, 5, aliás, verso 5 é, Tende em vós, o mesmo sentimento, que houve também, em Cristo Jesus, que sentimento é esse? que atitude é essa? que vida é essa? o verdadeiro caminho, de um cristão, é parar baixo, é ser humilde sim, é isso que Deus fará, para depois, Ele mesmo, te conduzir para o alto, glória eterna, então, é melhor, se unirar, eu quero ler, um texto, para vocês, Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, Tiago 4, de 1 a 10, diz assim, de onde, de onde, procedem guerras e contendas, que há entre vós, de onde, senão, dos prazeres, que militam, na vossa carne, comissais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis, a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esganjados, em vossos prazeres, infieles, não compreendeis, que a amizade do mundo, é inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ouça o ponto, se em vão, afirma a escritura, é com ciúme, que por nós, anseia, o Espírito, que Ele fez a lutar em nós, antes, Ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, sujeitava-os portanto, a Deus, mas resistiu ao diabo, e Ele vos dirá de vós, chegai-vos, a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós, que sois de ânimo, dobre, limpai o coração, olha a ordem do verso 9, de Diálogo 4, afingi-vos, lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso, muito branco, e a vossa alegria e tristeza, você consegue, lembrar o verso 10, caso você não tenha a fé, humilhai-os, na presença, do Senhor, e Ele, e ele, e ele, e ele, qual é o caminho nosso? Você foi salvo, para quê? Para ser humilhado, para se tornar humilhado, para que a única pessoa, que apareça na sua vida, seja o Senhor e Salvador Jesus, situação alta, depois baixo, e alto no final, nós achávamos que éramos, os pais, sem Cristo, se a sua comunhão com Cristo, não demonstrava, como imprestável você é, e quão dependente de Deus, você deve ser, então você não é uma missão, bom pastor, o que tem a ver com a sua história, de Deus fazer uma mudança, no seu ministério, com o seu irmão? agora, agora eu tenho coragem, de confessar o detalhe, eu me achava muito bom, e eu poderia, comandar a minha vida, e pastorear onde, eu, quisesse, e eu, iria escolher, os lugares das pessoas, e se, eu, não gostasse, eu, decidia sair, sabe o que é mais humilhante, para um orgulhoso? é você, depender, da voz dos outros, da decisão dos outros, e esperar somente, do Senhor, e dizer, quando ele mandar, a vontade dele, seja qual for, amém Senhor, seja feita, a tua vontade, porque o meu Redentor, o seu Senhor e Salvador, fez a mesma coisa, e quando virá, virá, acontecerá, a exaltação, sobra para o mar e a terra, e aquilo, aqui, fica abaixo, abaixo do óculos, posso virar, não tem problema, não gosta de mim, não paparica, o que eu faço, dentro ou fora da igreja, em qualquer lugar, ninguém me valoriza, eu, eu, Cristo Jesus, em nós, o que veio do mais alto, que ninguém poderia ver, de tão alto, e chegou a tão baixo, uma situação tão baixa, para você, apenas passar, pequenas milhações, não esqueçam, que para o inferno, você não vai mais, não é? Então, detalhe, não é? porque você merece o inferno, você sabe disso, pode tocar bem, bonito, eu não é que você, menina, assim, comenda, trabalhando, e o caro, agora você toma pra caramba, Cristo Jesus, é o seu tesouro, e não só beleza, porque você ficou bonito, porque você é sua mãe, graças a Deus, e porque você toma pra caramba, esse meu nome, todos nós, com todas as incríveis notações, e como você e eu, nos auto achamos, que fomos, em nome de Jesus, se humilha, porque aqueles que se humilham, serão exaltados, no momento, e na hora certa, viva, com joelhos dobrados, eu não estou falando, esses joelhos físicos, porque se os joelhos, da sua alma, não dormem, isso aqui vai se refinar, clame a Ele, porque Ele é o seu Senhor, mas nós devemos, nos entregar a Ele, agora, nos humilhar, nos confessando, que sim, somos limitados, somos pecadores, agora, porque depois, quando Ele voltar, aí vai ser tarde demais, queridos, Jesus, abriu mão de tudo, para nos dar, tudo, quando Deus tiver, alterando a sua vida, transformando você, quando Ele tirar você, do seu conforto, por favor, lembre-se, e louve a Deus, diga ao Senhor, o Senhor, o Senhor está me quebrantando, me humilhando, para que no Teu tempo, o Senhor, me exalte, aliás, acabei de resumir, o que 1 Pedro 5, de 5 a 7, nos diz, vamos orar, ao nosso Deus, feche os seus olhos, Senhor, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui, nessa querida igreja, de viadena, o Senhor reuniu, esses irmãos e irmãs, por vergonha, visitantes, que o Senhor trouxe, o Senhor reuniu, todos nós aqui, fará, de fato, lembrarmos, que, óbvio de Cristo, o Senhor veio de tão alto, e chegou a uma situação, tão baixa, porque quis nos amar, quis nos salvar, ó Deus, a ordem que lemos, em Filipenses 2, 6, é termos, esse mesmo pensamento, essa mesma atitude, que o Senhor, nosso grande Salvador, teve por nós, Senhor, em nome de Jesus, arranca de nós, como orgulho, sofrer, para a exaltação própria, arranca de nós, como queremos ser, o que não somos, para aparecer, para as pessoas, ou mesmo, diante do mundo perdido, a gente fica, muitas vezes, com inveja deles, esquecendo, do grande, glorioso, tesouro, que és tu, corboso, sem falar, da redenção, eterno, do perdão, dos pecados, de não irmos mais, para o céu, com mais a certeza, de vivermos, eternamente, com o Senhor, em glória, ó Deus, perdoa-nos, porque nós, muitas vezes, nessa vida terrena, não queremos, nos humilhar, não queremos, entregar-nos, ou guiar, a nossa vida, na mão de outros, quando um Senhor, é que de fato, escate, está guiando tudo, é o Senhor, que nos diz, que o Senhor fará, todas as coisas, cooperarem, para o bem daqueles, que o Senhor ama, porque o Senhor, chamou-nos, conforme seu propósito, e nós esquecemos disso, achamos que o nosso plano, é melhor, achamos muitas vezes, que o nosso jeito de pensar, o jeito de decidir as coisas, é o que resolverá, tudo em nossa vida, na igreja, no trabalho, em todos os lugares, ó Deus, nos perdoe, e vámos disso, consumir, primeiro, consumir, é para que no teu tempo, oportuno, o Senhor, então, nos exalte, e que o nosso, se humilhar, diante de ti, te glorifique, para que o nosso, exaltar, diante da tua presença, em portos glorificados, diante do dia, jubiloso e glorioso, do teu juízo, e para todo o sempre, seja uma exaltação, que te glorifique, oramos, rogando isso, rogando que, o teu Espírito, aplique a tua palavra, no nosso coração, em nome, do Senhor Jesus, amém, Deus nos abençoe, Deus. Amém. 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 Obrigado.